Fala pessoal, nós estamos aqui com o desenvolvedor de Nota Hero na Gamescom Latam, gente. Estamos entrevistando estudantes aqui, pessoal que está procurando investimento. Seu nome, por favor? É Guilherme Ferreira da Silva. Guilherme, explica um pouco pra gente. É um jogo que o protagonista foge da prisão? Como é que é a ideia do Nota Hero? Sim, o Nota Hero é um jogo onde você controla o Melancio, que é o nosso protagonista. Ele foi trancafiado numa prisão por monstros. E daí ele precisa fugir, porque ele não acredita que algum herói vai vir salvar ele. Então ele tem que tentar fazer tudo por si só, o melhor possível. Você traz um pouco daquelas mecânicas assim, que ao invés de você destruir monstros, você tem que fugir deles. Da onde surgiu essa ideia? Sim, principalmente fugir, porque a ideia do jogo é que você não é o herói, justamente como o nome fala. Então você não vai conseguir combater todo mundo, não vai derrubar muralhas pra fugir da prisão. Você tem que fugir da forma mais covarde possível e engraçada. O foco do jogo é bastante em comédia, então a gente precisou muitos elementos que vão trazer diversão pro pessoal. Enquanto eles tentam fugir da prisão, resolver os quebra-cabeças e tentar se safar daquela situação. E você tá chegando já... qual parte do curso da FATEC você tá e você pretende levar esse projeto? Você tem ideias de novos projetos pra quando você se formar? Sim, eu tô no quinto semestre agora, de seis. A gente pretende levar esse jogo, inclusive é o primeiro jogo, a gente tem seis. Esse é o primeiro jogo que a gente pretende comercializar de fato. Assim que acabar a FATEC a gente vai... Vai pro Steam? Vai pro Steam. Inclusive a gente tá até pensando em passar pra mobile também, porque ele tem um forte possibilidade pra mobile. Os controles não são tão complicados, então é possível jogar com mobile. A gente vai tentar comercializar ele daqui até o meio do ano que vem, tentando lançar da melhor forma possível, apulir ele, arrumar algumas coisinhas e finalizar bem bonitinho ele. Estamos aqui então com o Guilherme do Not A Hero na Games, com o Latam. Gente, obrigado pela presença de todos. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e acompanhar todas as novidades no Drops de Jogos, gente. Até mais! Tchau, tchau!